Música Olá pessoal, eu sou Andressa De Vino E eu estou aqui com a Egito na TV Na minha primeira matéria Fui convidada para fazer um filme muito conhecido 365 dias Será? Brincadeira? Hoje estamos no aniversário desse gato Que veio comemorar aqui no Brasil Quem é ele? Será? Simone Tzuzina É ele mesmo Então vem comigo assistir Que tem muito mais Música Queria saber como é que está sendo esse evento aqui no Brasil Eu fiz a escolha do Brasil Porque me senti sempre conhecido com o Brasil Fim da quando eu era pequeno Eu sempre senti tanta energia Como se fôssemos collegados Então eu escolho de celebrar um dos dias mais importantes da minha vida aqui no Brasil Anche porque me sento a casa Que lindo Que o Brasil te receba sempre com muito carinho Graças e feliz aniversário E aproveita Olha pra quem estou nesse exato momento com ela Maravilhosa Kay Alves Maravilhosa Obrigada Gita E gente Vocês são tudo Ai, vou então Hoje nessa festa Com esse gato Não Será que é gato? O que é que tu acha? Amiga, ele tem todos os requisitos De gato pra perfeição Sem palavras, né? Você já fez alguma prova de amor Para algum homem 365 dias? Meu sonho, imagina Ainda não Mas italianos eu estou indo por esse caminho E já Olha Será que a gente teria coragem De entrar num novo reality? Italiano? Será, gente Olha Eu estou sentindo falta De ser vigiada 24 horas Quem sabe um reality internacional agora Olha Então ficou aí Outro, né? Porque fui no México Outro Gente Fica a dica aí Fiquem ligadinhos Agora eu quero saber Kay Alves Será que tu faria um filme Com o Simone 365 dias Ou o Desejo Proibido? Olha as perguntas tão quentes aqui Eu adoro Ah, gente Eu não vou ser hipócrita Falar que não Óbvio que sim, né? Agora qual dos dois Não sei Mas eu faria um filme Com certeza É uma pergunta difícil Ou fácil Não é difícil Responder essa pergunta Mas muito obrigado Pelo carinho Pela atenção Obrigada Que deixe todo sucesso E aproveite essa noite E desejo parabéns também Simão e sim, obrigada pelo convite E é isso Curti agora o aniversário dele Essa novinha que vira o rabetão Vai descendo com o cabão na mão Rodeio virou bailão Rodeio virou bailão Rodeio virou bailão Ingrid e Erika Olha que deusas Boa noite, Vidoquinha Olha, eu quero saber Que eu acho que tá rolando aí um boato Que eu acho que vai ter participação aí de algum reality Começa com B e termina com B Será, gente? Será que tem possibilidade? Será? Será? Manta o Vanes no reality Tenho certeza que se vocês entraram vai ser sucesso Vai ser sucesso Mas eu também sei que tu faz um sucesso também no sertanejo Que agora é vocês duas juntas Sim, nós temos um projeto, a dupla do Vanes Estamos chegando aí com tudo Faz canto pra nós? Sim Ah, e agora? E aí Esse tom de voz eu reconheço Misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Uhul, gente Ao vivo Aqui um som Dessa pessoa que tá na piada Para para tudo Nesse exato momento Estou com duas ex-participantes Amanda e Verônica Da segunda edição Do Casamento As Cegas Tudo bem, gurias? Tudo bem Tudo bem Pois então Eu quero saber uma coisa Será que hoje nessa festa Pode rolar algum casamento? Casamento eu não sei Mas festinho dá, né? Adoro Olha, eu vou deixar pra minha amiga Porque eu já estou muito bem acompanhada Eu entrei no reality Me apaixonei E na hora de ir do cara a cara Ele achou que eu não era uma mulher ideal pra ele Eu era uma mulher fora do padrão E aí a vida seguiu Seguiu porque eu sou belíssima, né? Maravilhosa É verdade Eu entrei e me conectei com uma pessoa Com um homem Com um cara lá E na hora do altar Ele simplesmente Arregou Arregou Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos E aí Eu não deitei Eu fiz o meu coque Segui minha vida E tá tudo bem E agora eu estou ótimo Maravilhosas Maravilhosas Histórias incríveis Vocês são mulheres empoderadas E maravilhosas Parabéns pra vocês Quero saber Qual foi A maior loucura Que você já fez por um homem Em 355 dias Fui atrás Atravessar um oceano Coragem Essas mulheres hoje estão loucas Já mudei de país Larguei a minha vida Por um homem Olha gente Sério Já Como é que era uma loucura E não deu muito certo Deu enquanto tinha que dar Eu já comprei Uma estrela do céu Pra um homem Eu comprei O direito De registro Da NASA Pra colocar o nome dele No céu Para Para tudo Oi, então Você gostaria que a sua mulher Fosse sequestrada Pelo 365 dias Ou junto com você? Você ia ser sequestrada? Eu iria junto É óbvio Adoro Eu já conheço Eu já conheço ele Isso é um homem de atitude O homem vai junto Eu iria junto E ditava as regras ainda Adoro Então vocês gostam De uma loucura Olha, de vez em quando Acho que é sempre bom Aí agora eu quero saber uma coisa Você, Carolzinha Alguma vez já fez Alguma prova de amor Para algum homem 365 dias? Acredita que não Eu sou muito orgulhosa, gente Muito Precisa aprender Precisa Mas algum homem já fez Para você? Já Eu adoro Já fez Eu prefiro isso Homem fazendo pra gente Eu concordo com você Então conta pra mim Qual loucura? Já teve De outro país Veio pro Brasil Atrás de mim Falou que ia largar tudo Do outro país Pra vir pra cá Pra vir atrás de mim Pra namorar Pra casar comigo Pra ficar comigo É disso que eu gosto Homem Ó De atitude Não é verdade? Abandonando tudo 365 meses Pra ficar comigo Nossa Que festa maravilhosa Que eu pude ter o prazer De estar presente Só no lado de pessoas bonitas E lugar incrível E eu agradeço Ao Agito na TV Por ter me dado Essa oportunidade De estar aqui Viver nesse momento único Que foi maravilhoso E que eu tenho certeza Que vai ser inesquecível Eu não tô nem afim De ir embora Será que eu posso ficar? Eu gostaria de ficar 365 dias Curtindo este momento único Obrigado Agito na TV E até uma próxima E até uma próxima Tchau 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 Tchau, tchau.